Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e no vídeo de hoje eu vou fazer um se arrume comigo para uma festa de Halloween. Já peço pra que você deixe sua curtida aí embaixo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho pra não perder nenhum envio. Sua curtida é muito importante pro YouTube entender que o canal é bom e compartilhar ele com mais pessoas. Bom, vocês sabem que a gente tá na época de Halloween, a gente tá todo no clima aí, eu já fiz decoração pra vocês, já fiz vários vídeos e hoje eu achei justo fazer uma festinha com os inscritos lá na minha balada das bruxinhas, que se você não viu esse vídeo ele tá muito legal, eu vou deixar ele no cardizinho aqui em cima. E eu decorei essa balada, coloquei rádio, coloquei iluminação, tudo pra gente realmente fazer as festas de Halloween e nesse vídeo vai ser um se arrume comigo montando a minha fantasia pra dar um rolezinho bem legal com os inscritos. Bom gente, chega de falar aqui, vocês estão vendo que eu tô glamourosa demais pro Halloween, então tá na hora de uma transformação nesse avatar. Tá ansioso? Bora comigo! Bom gente, eu tô inspiradaça, vocês sabem que Halloween é uma das épocas favoritas pra mim no ano, então a fantasia não vai ser diferente. A primeira coisa que eu vou colocar é a minha mais nova aquisição, que eu estou completamente apaixonada, sério, de verdade, não tem nada mais bonito que isso pra mim no jogo agora, e a gente vai começar a montar a fantasia aqui da Avatar antes de entrar na salinha com os inscritos. Eu vou tentar mudar ela inteira pra ela ficar assim bem no meu agrado mesmo, vou até alterar meu perfil lá depois. Esse macacão que tá aqui que eu ganhei de alguém que eu ainda não abri, depois vai ter mais recepidinhos dos inscritos pra galera que me pergunta, eu sempre abro os presentes em vídeo, é o macacão da propaganda, vou mostrar pra vocês. Tá vendo aqui a propaganda da Cosmos com as asas? Então esse é o macacão da propaganda, eu queria muito esse chifre, eu acho que não tem na loja, eu vou até dar uma olhadinha, porque ia ficar maravilhoso se tivesse, você vai conseguir fazer o look igual, e os olhos vermelhos assim, eu acho que também não vai estar tendo. Eu tenho algum olho parecido, a gente vai ver o que eu vou conseguir fazer com o meu avatar, mas eu quero deixar minha fantasia mais ou menos igual essa propaganda da Cosmos. Se eu vou conseguir, Brasil, sinceramente, eu não faço a mínima ideia, mas a gente vai tentar. O problema é que eu preciso de luva, eu preciso de coisas que eu realmente não tenho na minha avatar. Eu não acho que tenha chifre na loja, mas se tiver, eu também não vou nem conseguir comprar. É, gente, eu dei uma olhada rápida aqui, não tem chifrinho, infelizmente, tem umas coisas mais ou menos assim, mas nada comparado a um chifre realmente, eu queria muito aquele negócio, ia ficar muito legal no avatar, mas se não tem, não tem importância, né? A gente vai se virar com o que a gente tem mesmo. A parte da mãozinha dela eu vou deixar com essa luva, que eu achei que ficou bem da hora, na parte do voltar eu já arrumei. Gente, vocês também ficam meio confusos a hora que vocês vão arrumar os avatares? Tipo, vocês entram no mesmo espaço que vocês entraram duas vezes, sabe? Uns negócios assim. Ai, eu tenho um olho vermelho aqui, olha que legal, nossa, sensacional, é isso aqui, Brasil, é isso aqui mesmo. Vamos colocar uma boca preta nela, ou essa boca vermelha bem escura, já ficou legal pra mim. Eu não vou colocar boca de vampiro, porque não é uma avatar vampira, a intenção não é fazer uma vampira, mas se fosse, a gente até poderia colocar. Se você quiser que eu faça uma batalha de looks de Halloween com vampiros ou coisas do tipo, já deixa aí pra mim nos comentários, que a sugestão de vocês é sempre importante. Agora uma parte tão difícil quanto que é achar uma maquiagem que fique bem trevosa aqui, essa aqui ficou bem legal já, puxou bastante. Essa aqui eu gostei, mas ela é azul, eu não queria alguma coisa que fosse azul. Acho que eu vou deixar, nossa, essa aqui, olha isso aqui, gente, olha o poder desse olho, Brasil, é isso mesmo, isso aqui é a essência do Halloween, cara, é isso que eu quero deixar no meu avatar. Totalmente, eu não vou mexer em nada, até porque não vai nem aparecer, eu acho. Pintura facial, a gente podia fazer uma brincadeirinha aqui pra deixar bem assustadora, sabe? Ou a Ouija, ou aquela que tem a boquinha de boneca, sabe? Não essa aqui, deixa eu achar aqui, eu sei que eu tenho ela e ela dá bastante medinho até. Essa aqui, gente, olha isso aqui, ficou muito legal, muito legal, eu tô apaixonada já nessa fantasia. Tirando que tipo, o cabelo não tem nada a ver com o que eu tô usando, deixa eu tirar a coroa antes, porque senão a gente não vai conseguir ver as coisas que eu vou colocar na cabeça dela direito. Tem aquele cabelo de chifrinho do próprio Halloween aqui, mas eu não acho que ele fique tão legal, embora tenha ficado bom, eu acho que se for um cabelo preto inteiro aqui, vai ficar bem mais legal. Esse aqui tá bonito também, né? Olha, esse cabelo eu ganhei de alguém, muito obrigada a pessoa que me deu, eu vou fazer mais um recebido, gente, eu tô devendo pra vocês isso. Esse cabelo curtinho aqui também fica bem tendência, olha aqui que legal. Gente, eu tô completamente apaixonada, nossa, eu adoro essa época do ano, é a melhor época do ano pra mim, é a época do ano que eu mais me divirto nos joguinhos. Eu preciso de um cabelo preto, só que um cabelo preto que fique tipo, bafônico, sabe? Eu quero um negócio... Esse aqui não tem nada a ver, esse aqui mais ou menos, mais ou menos, talvez esse mais curtinho. Ai, eu não sei, eu tô muito em dúvida. Um cabelo preso já, esse aqui eu ganhei de alguém também, é bem bonito. Eu gostei muito desse curtinho, então eu vou deixar ele mesmo, eu achei que ficou super tendência. Uma coisa que eu vou colocar na cabeça dela é alguma tiarinha, algum negocinho, essa aqui ficou legal, essa aqui de morceguinho também ficou legal. Ai, essa aqui ficou perfeita, gente, não tem nem questionamento, tá muito da hora, peraí. Agora a gente vai colocar aquele conjunto de vampira básico, né, Brasil? Porque o look tá super básico também, super normal, dia a dia comprar pão, sabe? Já vamos salvar aqui. Deixa eu dar uma detalhada aqui no look pra vocês verem bem o que eu fiz no avatar. Eu estou na minha casa de Santa Mônica, como vocês podem ver aí, eu decorei essa casa no canal. É uma casa que não tem nada a ver com Halloween, né, gente? Eu acho que vocês estão percebendo, mas a gente tem a decoração de Halloween também, a casa de Halloween. Primeira coisa que eu vou fazer é um close aqui na cara dela, e eu estou completamente apaixonada por esse rosto, eu achei que ficou bem bonito. Uma coisinha só que eu vou corrigir, que eu não tinha visto, é que o batom tá meio roxo, eu vou jogar ele mais pro vermelho, mas eu já corrijo com vocês. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui pra vocês conseguirem ver a asa, os detalhes da fantasia, tá vendo? É um macacão inteiro, ele já vem até com chinelinho, um chinelinho, né, um salto alto. Mas é uma fantasia completa já, e eu tô completamente apaixonada. Agora a gente vai lá pra baladinha dos inscritos, né, a baladinha das bruxinhas que eu construí pros inscritos, e dar essa festinha de Halloween, gente, porque se eu coloquei uma fantasia desse porte aqui, é porque eu quero mostrar pra todo mundo, né? Antes da gente, eu só vou corrigir a cor da boca dela, porque eu não tinha visto que tava em roxo, agora tá em vermelho a certinha, e a gente já pode entrar na baladinha dos inscritos. Eu queria falar pra vocês que todos esses quartos estão abertos, tanto a casa que eu tava usando, quanto a baladinha, tá tudo sempre aberto pra vocês, as coisas que eu decoro. Eu fechei a casa um pouco agora, só pra gravar a introdução desse vídeo, mas sempre que eu faço alguma coisa assim, eu deixo os quartos abertos, todas as decorações que eu faço. Então se você me tem adicionado na vaquinha, é só entrar em apartamentos dos amigos, que vocês vão ver as casas minhas disponíveis pra vocês usarem. E se você estiver gostando desse vídeo até agora, já deixa essa curtida aí embaixo, que ela é muito importante, me ajuda demais. Agora chega de rolação, e bora pra balada! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ai, gente, eu tô muito feliz de toda a galera que entrou aqui na sala comigo. Eu pedi pra todo mundo colocar as suas fantasias. Todo mundo entrou realmente no clima de Halloween, é isso que eu gosto de vocês, porque vocês são realmente muito especiais pra mim. E eu me divirto demais interagindo com vocês, de verdade. Se você participou desse vídeo, deixa aí pra mim nos comentários, que eu vou gostar bastante de saber. E se você quiser usar essa sala pra suas festinhas de Halloween, ela vai estar aberta, vai ficar aberta aí pra sempre no meu perfil. É só você me adicionar, se você ainda não estiver, ir em apartamento dos amigos e procurar por balada das bruxinhas. Não esquece das cinco estrelas, porque é muito importante realmente. E eu tô surpresa que a galera aqui realmente colocou as fantasias de uma maneira bem de respeito. Então parabéns pra todo mundo que entrou aqui comigo. Eu tô realmente muito feliz de ter participado com vocês. E bom, gente, basicamente o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Antes da gente terminar, vamos dar um visu aqui pela fantasia da galera. Eu vou até parar de dançar pra não ficar tão mexendo. O Vitor, ele está com a fantasia do time de vampiro, então eu gostei bastante, pra mim tá super aprovada. A Niki e a Foquinha, elas estão bem diferentes, a Niki ela tá um pouquinho mais gótica, como vocês podem ver ali atrás. A Foquinha já está de unicórnia. A Arlequina, ela tá uma coisa tipo mais streetwear, assim, sabe? E a Júlia tá bem bonita também com uma fantasia de streetwear, tipo da Arlequina. E é assim que a gente encerra o nosso vídeo de Halloween, com todas essas pessoas maravilhosas, vestidíssimas aqui, que toparam participar. E bom, gente, o vídeo foi esse, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever, deixar sua curtida e ativar o sininho. Se vocês quiserem que eu traga mais vezes vídeos, assim, de interação com vocês, pode deixar aí nos comentários. Na verdade, qualquer sugestão de vídeo que vocês tiverem, deixa aí nos comentários pra mim, que é sempre bem importante. E é isso, meus queridos, um beijão, adoro vocês e até o próximo!